Norte! Tem que voltar comigo! Pra onde? De volta pro futuro! Espera aí, o que está fazendo? Norte! Doutor, recua mais! A rua não dá pra chegar a velocidade necessária! Norte! Vai tomar no cu! Porra! Sim! Caralho, tem uma batida ali! Eita! Mas que diabo era aquilo? Era um táxi! Que história é essa de táxi? Pensei que estivéssemos voando! Exato! Norte! Doutor, o que está vendo? Onde estamos e quando estamos? Estamos descendo rumo a Rio Valley, Califórnia! Às 4h29 da tarde, uma quarta-feira, 21 de outubro, ano 2015! Ano 2015? Então estamos no futuro! Futuro? Mate como assim? E é o poder, é o poder, é o poder, nós temos a... Espera aí, vocês tem que voltar pra terminar o baile! Olha só! Olha só, olha a mão do Marvin! Ele não pode tocar com a mão assim! E não podemos tocar sem ele! Tá, escuta aqui Marvin! Marvin, você tem que tocar! É onde eles se beijam pela primeira vez, na pista de dança! E sem música, eles não podem dançar! E se não dançarem, não vão se beijar e não vão se apaixonar! E aí eu já era! Olha, rapaz, o baile acabou! A não ser que você conheça alguém que toque guitarra! Vai tomar no cu! Boa! Boa! E essa música é antiga, no lugar de onde eu venho! Muito bem gente, olhem um blues, o tom é si! Olhem pra mim nas mudanças e tentem acompanhar, tá bom? Tchau! DevOps, Tchau! Tchau! Você causou um estrago de trezentas pratas no meu carro, seu imbecil de uma fita. Eu vou arrancar isso de você. Segure! Deixa ele, pico! Você está bêbado! Olha só quem que está aqui! Você que pediu E agora vai ter Quebrou, velho Quebrou o meu braço Quebrou o meu braço Por favor Me ajuda aqui Ai, porcaria Cortei minha mão De quem é? Muito obrigado Vai quebrar o meu braço Dele O meu destino vai Sente ele Susta Que pesadinha E quem perguntou? Norte Tem que voltar comigo E quem perguntou? Esse foi o vídeo Galera Talvez não tenha sido Tão bom Até porque é Meu primeiro Youtube Popbr Veja os outros Ou vídeos E se gostou Deixe seu like Tchau 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 Tchau